Não dá mole pra essas porra Corre, corre, o tempo voa Ele fala de você, não pode ser você Mas mano, você é a boa Então, mano, eu sendo o mais real E mesmo assim, tu quer que se nem algum morra Pense que solta um monte de passagem Não faça nada que cê não perdoa Vamos, man Salve, salve, família Que se esqueça do vídeo na voz Que a gente fica aqui naquelas colocadas Se apaga a reação e o homem Tá aí O pitbull Meu parceiro Soltando os verbos Não é desabafado Então, antes do play Tá ligado? E pra quem não tá ligado Eu dropei meu EP, mano Dia 13 Passou aí, tá ligado Alguns diazinhos Agora eu faço questão de lembrar Porque eu não lembrei de cabeça Tipo uns 3 diazinhos, tá ligado Dá um check lá no feedback, tá ligado Dá um feedback lá no check, tá ligado O link tá na descrição Poucas ideias Valeu? Let's go Let's get it pop Bang Bang É o pose do Rô Main Street Ajax TKD Neitox Neitex Neitox Neitox O X é O Não sei É o pose do Rô 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 O pose do Rô É o pose do Rô É o pose do Rô Nem tudo o que cê vê não passa de roubar Mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covadia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo o que cê vê não passa de roubar Mentira Foda-se eu vou falar A bateria tá acabando Pagar o preço dessa covadia Por hoje Deixa o meu cavalo andar Vou parar Vou prosperar Vou avançar Vou pra sempre continuar Uou Essa tá no álbum, mano? Não sei, mano Mas aí, essa tá foda, paizão Esquece rapidamente Mano, na moral Ele é muito bom, mano Ele faz as melodias foda pra caralho O beat também ajuda O beat, ele traz um bagulho mais sentimental assim, né? Ele vem com as melodias mais... Porra, mais visãozada Pô, da hora Da hora, da hora Tem a referência de algumas outras paradas Não só de empresário Mas tem outros bagulho também Mas acho que é uma cutucada ali em algumas... Talvez mídia, aquelas coisas, né, mano? Mas acho que não é só isso Tem um bagulho bem maior do que só esses detalhes e outros detalhes Mas é isso, mano O som tá foda Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez Se puder dar um check no meu último drop Tá aí Deixa o like Se inscreve se não for inscrito pra não bater Vídeo, quer que eu tomasse essa metinha Valeu E é isso Fé, não desista Mete Masha Nome do meu EP Não desista Então dá um check Pra você ver se vale a pena mesmo Faça o feedback Vai aparecer aqui Tem aqui em cima Aqui, ó Aqui, não sei se é aqui ou aqui Mas aqui embaixo também tem Vai aparecer um card final Na tela final E é fé Valeu Beba água E se inscreve Mete Deixa o meu cavalo Amassou Pitbull de raça